Talvez seja no segmento dos motores de 6 cilindros, onde a gente tem uma das brigas mais antigas e mais diversificadas em termos de projetos entre os grandes fabricantes de motores e carros ali na Europa. Cada um deles teve uma filosofia diferente de projetar sempre um motor com uma boa litragem, a gente consegue isso com 6 cilindros e geralmente também esses motores estão disponíveis nos modelos de entrada, onde são geralmente os carros com menores dimensões e portanto com menor peso. Cada uma dessas montadoras europeias desenvolveu filosofias e projetos completamente diferentes, se a gente pensar por exemplo o grupo Volkswagen com a Audi e a Volkswagen com motores de 6 cilindros dispostos em um VR6, onde a gente tinha um bloco único com um cabeçote único e 6 cilindros, mas não em linha. Depois partindo para os atuais da Audi, os motores de V6 com os pistões dispostos em um ângulo de 90 graus, com as turbinas no meio do bloco. Ou talvez a Porsche com seus motores Flex 6 ou H6, que fez história na 911 com diversas configurações de motores aspirados que rodavam ali a 9 mil rotações ou até os modelos turbo bastante fortes. Mas talvez uma das configurações mais duradouras e mais clássicas que existe entre os europeus é essa daqui, motor 6 cilindros em linha da BMW. Hoje nós estamos aqui com uma M240, um carro em extinção e lá na frente o motor B58, um 6 cilindros em linha, turbinado de terceira geração da marca, que tem potenciais estratosféricos para ganhos de potência. Então vamos falar um pouquinho desse motor e desse carro e também da nossa preparação de estágio 2, aproveitando que a gente tem a visita da primeira M240, do primeiro motor B58 com programação de estágio 2 do Brasil. é esse carro aqui que a gente fez lá em 2018. Então, vem com a gente! Bom, de todas as configurações de motores 6 cilindros, a configuração de 6 cilindros em linha, que define a BMW durante várias décadas. A BMW nunca foi V6, apesar de muita gente perguntar, é V6? Não! Os cilindros estão dispostos em linha, um atrás do outro, certo? Essa configuração é uma das configurações mais equilibradas, mais harmônicas e que também tem um dos melhores barulhos em termos de sons de escapamento, ok? Aqui a gente tem o B58, o B58 é um motor de terceira geração dos turbinados, começou lá no N54 e a gente ainda vai falar bem a fundo desse motor aqui no canal, a gente vai falar daquela série que a gente fala só dos motores. Mas vale falar um pouquinho aqui das novidades do B58, algumas delas que contribuem para que esse motor seja um dos melhores 6 cilindros acessíveis hoje no mercado, com potenciais fenomenais, inclusive para preparações muito mais fortes com troca de turbina. O B58 volta para alguma das origens da BMW, lá um pouquinho atrás, com um bloco do sistema Closeddeck, quem acompanha o canal já sabe que isso é a melhor configuração de bloco nesses motores de grandes fabricantes. A gente também tem a volta aqui do B58 do miolo forjado, então a gente está falando lá de virabrequim, bielas, enfim, dá para subir bastante pressão, dá para esse motor produzir bastante torque sem ter que abrir ele, porque os internos originais são muito fortes. A gente também tem a atualização do sistema de injeção para mais de 300 bar, sistema também que está super dimensionado, a gente consegue extrair muita potência ainda do sistema original e também a adição de um watercooler. A geração passada trabalhava com um intercooler frontal e aqui a gente tem um watercooler integrado no coletor, muito parecido com o watercooler da 330, lá do B48. E não é à toa, na verdade, toda essa série B38, B48, B58 são motores modulares, então eles compartilham diversos componentes e o B58 utiliza um watercooler que é o único dele, enorme, esse watercooler tem o tamanho inteiro aqui do coletor e em nenhum momento a gente encontrou o limite desse watercooler nas preparações. Nos logs de rua que a gente encontrou nesse carro, mesmo subindo a serra durante bastante tempo, a gente encontra IATs extremamente estáveis. Então o sistema é muito bom e se a gente complementar com alguns periféricos, esse motor fica ainda muito melhor. E falando especificamente de periféricos, nesse carro a gente tem a instalação de um periférico muito especial que é um intake de carbono da Eventure. A gente ainda vai abordar a fundo esse intake aqui no canal, vamos explicar toda a tecnologia que tem essa peça de carbono que você está vendo. Ela não é só estética, todo o material é feito de uma fibra de carbono automobilística mesmo, a mesma que é utilizada em outros grandes fabricantes de hipercarros. Mas muito além da estética, esse intake na verdade é uma peça de engenharia projetada com o auxílio de computador que estuda todo o fluxo de admissão desse motor B58. E aí com o auxílio desses computadores, a Eventure chega nesse formato ideal do intake com uma redução progressiva do diâmetro, que é a melhor forma, a forma mais otimizada para você fazer a admissão do ar pelo motor com o mínimo de restrição possível e a maior velocidade, o maior fluxo laminar possível no espaço que a gente tem aqui disponível. A gente ainda vai falar muito dessa tecnologia, mas esse intake também está disponível para diversas outras marcas e diversos outros carros. Esse foi o primeiro intake da Eventure instalado no B58, mas na verdade esse também foi o primeiro B58 reprogramado no Brasil. Vamos falar disso então. Bom, então como eu disse no início do vídeo, essa daqui é a primeira M240 e na verdade o primeiro motor B58 programado aqui no Brasil. Foi feito aqui na Vanguard lá em 2018. O carro já roda há mais de um ano com essa programação e vamos falar então dos resultados. A gente estava falando aqui de um carro de 340 cavalos declarado pela fábrica, originais no motor e a gente mediu aqui no nosso dinamômetro 330 cavalos de roda, um pouquinho mais do que o esperado e 50 kgf de torque. Depois a gente instala o nosso kit de estágio 2 nesse carro, composto por intake e Eventure, uma sessão do escapamento e a nossa programação customizada da central e a gente sai dos 330 cavalos de roda e vai para 400 cavalos de roda, certo? E também 62 kgf de torque. Aí a gente está estimando por volta de 450 cavalos no motor. Lembrando que o B58 ainda tem margens para ser exploradas nessa turbina original em termos de combustível e outros upgrades externos aí que também vão aumentar bastante essa potência. Mas esse aí fica sendo o nosso kit de estágio 2 para essa maravilhosa plataforma do B58 que está também presente em outros carros da marca aí, 540, X3, X5, enfim. Enfim, todos os modelos 6 cilindros que são vendidos em diversos modelos da marca são equipados com o motor B58 e a gente está falando aqui de 450 cavalos num veículo que não é nem uma série M. Então esse é o real potencial do B58 ainda na turbina original e sem trocar diversos periféricos aí no motor, numa calibração que já está consolidada há mais de um ano. E também um opcional nessa calibração nós adicionamos os efeitos do escapamento de pipocos, estouros, pop sem bens. Os nomes são diversos, mas é uma coisa que dá para explorar bastante aqui no B58 e nesse carro fica bem alto. É um opcional que você pode optar quando você estiver adquirindo aqui a nossa programação. O B240 é um carro que está em extinção. Essa configuração clássica e maravilhosa, o motor 6 cilindros dianteiro e tração traseira num carro com dimensões e um peso leve está infelizmente saindo de linha na BMW. A próxima série 1, por exemplo, já vem na configuração UKB que é uma nova plataforma para esses carros de tração dianteira. Então, na verdade, vai ser impossível a gente ver uns 6 cilindros de novo na série 1 nessa nova geração aí desses carros que estão saindo. Então a evolução tecnológica do mercado é sempre uma faca de dois gumes. Por um lado, a gente tem um motor de 450 cavalos capaz de produzir essa potência aí sem problemas e do outro lado a gente tem uma nova geração, uma nova plataforma que não vai mais receber esse motor. Então a M240 fica sendo uma ilha para os entusiastas tanto em termos de performance como de capacidades e dinâmica de condução que infelizmente está com seus dias contados. Na verdade, esse modelo nem é mais vendido. Então essa fica sendo a nossa programação de estágio 2 para o motor B58 um motor que está presente em diversos modelos da marca e a avant-garde não é só preparadora. Aqui a gente faz manutenção e revisão desses carros nós somos especializados em BMW e você pode conferir diversos conteúdos aqui no nosso canal como esse, de um kit de estágio 2 para o motor B58. Então se você ainda não é inscrito se inscreve no canal e ativa as notificações para você ainda acompanhar os outros conteúdos que a gente vai produzir ainda uma série desse motor de toda a linha de 6 cilindros da BMW começando lá dos aspirados ainda aqui no canal. E aí você ativando as notificações você não vai perder nenhum desses vídeos. E também não deixa de já deixar a sua curtida aqui para esse vídeo se você gostou ou se você gosta da M240 ou do B58 ou desse kit de 450 cavalos que a gente prepara aí para esse motor. Certo? Esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e essa aqui é a Avantgarde. e essa aqui é a Avantgarde. e essa aqui é a Avantgarde. E aí